Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Saúde Sobre a Mesa. Meu nome é Cimei e hoje nós vamos fazer uma receita muito especial que chama sagu de chia. É uma receita de chia com suco de uva. É uma receita que está nesse livrinho aqui, 10 talentos, do Lifestyle Center Serra do Cipó. E está na página 32. Uma receita muito nutritiva, nós vamos usar chia, que é essa sementinha pequena, mas muito poderosa. Está sendo muito usada hoje para as pessoas que querem emagrecer, porque ela é rica em fibras, ela dá aquela sensação de saciedade. Ou seja, você não fica com fome de ficar querendo comer entre as refeições, porque ela realmente sacia. E nós vamos usar suco de uva também, de preferência um suco de uva sem adoçante, aquele bem natural, bem saudável que você encontra em mercados. E nós vamos misturar uma xícara de chia, de semente de chia, para um litro de suco de uva. A gente vai misturar bem, tampar e levar para a geladeira. O que vai acontecer? Essa chia solta um gel e ele vai ficar nessa consistência aqui, desse que eu já preparei ontem. Então você prepara um dia antes e você vai ver que ela está mais gelatinosa, mais cremosa na verdade. É importante que quando você misturar o suco de uva e a chia, você misture bem, porque a semente de chia tende a juntar, a glutinar. Então você mistura bem, deixa eu dar uns 10 minutinhos, mistura de novo, até você ver que ela está bem dissolvida no líquido e aí pode pôr na geladeira. Então no dia seguinte ela vai estar assim, nessa consistência cremosa e agora nós vamos adicionar as frutas. Você pode colocar as frutas que você tiver na geladeira ou as frutas que você gosta mais. Aqui nós vamos usar abacaxi picadinho. Na receita pede duas xícaras de frutas, mas na verdade você pode colocar a quantidade que você quiser. Morango E uva. A uva pode ser inteira ou pode ser picadinha. A gente vai colocá-la inteira agora e agora a gente vai misturar essas frutas no creme de suco de uva com a semente de chia. Fica um prato super bonito. E olha, a receita está pronta. É isso daqui. Você pode servir em taças, num evento, pode servir no café da manhã porque ela é muito nutritiva, muito saudável. Numa festinha, enfim. Onde você precisar de algo bonito, saudável e saboroso, a chia se encaixa. Olha, aqui está. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês façam, experimentem, compartilhem com seus amigos. No lugar do suco de uva, você pode usar também outro tipo de suco. Suco de maçã, suco de laranja, suco de abacaxi, leite de coco também. Enfim, você pode variar com os ingredientes que você tem na sua casa. Bom, aqui está uma receita super simples. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e fiquem com Deus. Um grande abraço e fiquem com Deus.